RKA4JL Olá! Esse vídeo é sobre a melatonina, os efeitos, para que serve e como conseguir a melatonina. A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal e serve para induzir o sono profundo. Ela está ligada à presença de luz, porque quando você tem luz, a luz entra pelos seus olhos, a luz azul inibe a produção de melatonina. Então, por isso que é importante não estar em contato com a presença de luz antes de dormir, principalmente a luz azul. Inclusive, tem óculos que chamam Blu-ray Blockers. São óculos que tem para vender aqui na internet, que se usar depois das 8 horas da noite, diminuem a produção inibe, que faz com que você não entre em contato com a luz azul à noite e consiga ter um sono mais profundo e mais reparador. Bom, o que acontece? O cortisol é antagonista da melatonina. Ou seja, se você estiver muito estressado... O cortisol é o hormônio do estresse. Se você estiver muito estressado, sua produção de melatonina vai ser menor. Por isso que, à noite, quem está muito estressado não consegue dormir, porque eles são antagonistas. Então, vou falar aqui agora do... Bom, quando você está dormindo e está no sono profundo, existe a estimulação de secreção de alguns hormônios, como HGH, insulina, leptina e testosterona. Então, se você não dormir bem, não alcançar o sono profundo e reparador, você vai ficar... Vai ser prejudicado uma série de hormônios no seu corpo. Então, aqui, como eu disse, é um hormônio sintetizado pela glândula pineal e serve também como um marcador de ritmo circadiano. Ou seja, de manhã, a pressão melatonina está próxima de zero. E, à noite, que é depois quando o sol vai embora e a pessoa está de olhos fechados no escuro absoluto, aí o corpo começa a produzir melatonina. Então, ela é... É como se fosse o marcador do ciclo de 24 horas do dia. Tem atividade anti-inflamatória. Agora, eu vou falar de mais alguns benefícios aqui. Melhora a memória, promove melhor qualidade do sono, mais músculos, porque secreto, por exemplo, testosterona quando está dormindo em homens, controla a fome e melhora a memória. Então, tem uma série de benefícios que tem para fazer uso da melatonina. E tem... Aqui no Brasil é proibido, na verdade, mas dá para importar de sites do exterior, como, por exemplo, esse site aqui que chama iHerb, como vocês podem ver aqui no browser, www.iherb.com. Então, é... Tem de várias dosagens. Eu costumo fazer uso dos de 3mg por dia, mas tem de 5 até 10. E... Para você fazer compra nesse site aqui, ter acesso à melatonina, você vai ter que ter um cartão internacional. Então, você vai ter que ligar nos... Se não tiver escrito internacional na frente do seu cartão, você vai ter que ligar para o seu banco e pedir para ter um cartão internacional. E, por padrão, quando você recebe um cartão internacional, ele, por padrão, vem bloqueado para transações internacionais. Você tem que ligar lá e desbloquear. Aí, você vai fazer a compra aqui em dólares com seu cartão internacional no site da iHerb. Bom, é... Agora, vou te falar... Tem esse cupom de desconto aqui que você ganha de 5 a 10 dólares na primeira compra. Então, a melatonina sai cerca de 7 dólares. Aí, vai acabar saindo por 2 dólares, sabe? Ou seja, vai sair menos de 10 reais a sua primeira compra. Se você for comprar a melatonina aqui no exterior, se você usar esse cupom de desconto. Bom, espero que eu tenha ajudado. a Blu-ray Blocker... Opa... Deixa eu usar aqui. Ó, tem aqui até no Mercado Livre. Eu achei uma pessoa vendendo aqui, ó. Óculos Blu-ray Blocker Larry Ribeiro Legítimo Original. Vem, ó. Dura que aqui está 130 reais. Se você fosse lá no Amazon... Olha que piada. Blu-ray Blocker. Tem uns aqui, ó, de 19 dólares. Mas aquele lá... Deixa eu ver se tem aqui, ó. É exatamente isso daqui, ó. Está 8 dólares. Está 8 dólares. O mesmo produto lá que está no Mercado Livre por 130 reais. Aqui está 8 dólares, que é tipo 30 reais. 100 reais mais barato. Mas... A taxa de entrega e... Nossa, só o trabalho de... Sabe... É... Acaba não compensando... Ah... Porque... Por exemplo... Deixa eu tentar adicionar aqui e comprar. Ó... Nossa, tem muita coisa no carrinho aqui. Quando você for comprar, o valor de compra mínima tem que ser 30 dólares. Aí vamos supor... Ah, mas dá para eu comprar 4, então, né? Aí sai 31 dólares, né? Porque o valor mínimo para você comprar no Amazon... É... São 30 dólares, né? Pelo que eu vi aqui. Aí você vai... Não dá certo. Não dá certo. Tentei a taxa chegar... Vai sair quase 300 reais. Assim, para você comprar 4... Quase 400 reais. Você comprar 4 óculos daquilo lá. Então... Dá para comprar pelo Brasil. Blu-ray blocker para usar à noite. E também fazer o uso da melatonina ajudar a melhorar o sono. Bom, até mais. Espero que tenha ajudado.